Oi, eu sou a Raquel, e gente, vamos pra sexta parte da série do Daryl Fultz, e gente, ele conheceu a vizinha dele, né, a nova vizinha dele, que olha só, ela mora na rua dele, que tá a casa dela, praticamente no final da rua, e aqui tá a casa dele, e ele foi lá conhecer ela e deu aquele negocinho, aqueles coraçõezinhos, sabe, que quer conhecer melhor e tal. Oi, Tela, oi, a Estela tá aqui, gente, a Estela sempre tá aqui comigo, então vamos continuar aqui, é, vamos conhecer melhor então ela, né, é a Lisa, Lisa Lan, Lisa Lancastro, é, já vamos de cara perguntar sobre relacionamento, não, calma, é, vamos conhecer, Perguntar sobre carreira, perguntar onde estudou, Elogiar a casa, perguntar signo, aí pergunta se tem namorado, Aí se ela falar que tem, a gente deleta essa opção, se ela falar que não, a gente deixa, elogiar a aparência Gente, ele acabou de voltar da faculdade, tá super cansado, com sono, mas ele tá aqui conversando, olha, quase meia noite A Estela tá aqui, gente, não liga que eu tô falando com ela, tá, vem amor, vem, vem cá Nossa, gente, ele tá com muito sono, calma que daqui a pouco, estudou na mesma escola que ele, como que você não lembra da Lisa, Daryl, você não lembra dela? Calma, não desmaia Espera aí, Estela, vem cá Gente, a Estela tá chorando, não preciso de atenção pra ela Ela é do signo de Ares, mas não é compatível com o signo dele, que é... Opa, virgem Ela não tá em relacionamento algum Olha, gente Gostei Rolou um clima Você é muito bonita E aí a gente conhece ela só mais um pouquinho Ela tá resumulgando, gente, eu não sei o que Vamos ver se ela é um ar livre, é carismática É, Donda de Ordinagem, vamos ver Ela é empolgada Ela é empolgada Amo ar livre E é a voada Uma hora da manhã já, a gente precisa ir pra casa Beijo no calor do momento Primeiro beijo, já pode, olha Mas ainda não, não é nem amiga, gente Calma lá, né Vamos ter uma amizade sem segundas intenções Bom, agora eu preciso ir duas horas da manhã Tchau Ele simplesmente sai correndo, né Nem dá tchau Hum, tá apaixonada Ela é linda, gente Nossa Ah, a casa dele foi reformada Eu reformei a casa dele toda Mudei piso, parede, os móveis Mudei tudo Enquanto ele tá dormindo Eu mostro pra vocês aqui o que eu fiz Baixei umas coisinhas bem legais Pra quando ele for casado Pra quando ele tiver filho ou filha E também pra agora Que ele é solteiro, né Baixei uma mesa e vários quadros Mas eu vou mostrar esses quadros de agora Quando ele tiver filho e esposa Eu coloco os outros quadros Olha só Eu vou Acender a luz aqui Já tá Bom, aqui é a entrada, né Mudei esse piso aqui O telhado não mudei nada A casa dele por fora Quer dizer, mudei o telhado sim Porque Eu deletei uma parte da casa aqui Que inclusive eu tenho que passar aquele Aquele negocinho Tinta de terreno Não é essa dinta Não é Não Vai ser essa aqui Passar aqui Em volta da casa Porque eu gosto de casa com grama Todas as minhas casas Tem que ter grama Meu Deus Esqueci E aqui eu não vou passar muito não Mas é só assim mesmo Oi, Estela E aqui eu passo Aqui Mas gente Aqui E agora aqui Oi, Estela Oi Bom É Vamos clicar aqui De dia Pra vocês verem Vou fazer o tour Assim mesmo De dia Tá assim por fora Aqui tem uma janela gigantesca Que mostra tudo Aqui Então Aqui gente Eu vou agora Voltar aqui pra de noite Entrando Você vê esse tapete Aí Tem esses três quadros Quase não tem nada Na casa dele, né Tem esses três quadros Super fofinhos Que eu baixei O telefone dele Essa plantinha A parede É branquinha, né Que eu Meio cinza Que eu pintei O computador dele ainda É esse velhinho aqui Peraí gente Deixa eu abrir aqui Pra esse E aí Esse quadro de cervo Com o som dele, né Aqui tem A mesa Com esse negócio Na faculdade A cama dele Aqui a cozinha Com o livro Da faculdade dele Que não tem fogão ainda Só tem geladeira Aqui atrás E o banheiro Bem simples, né Gente, eu fui brincar Com a Estela Aí quando eu voltei Ele já tinha ido Para o trabalho Já estava quase acabando O trabalho dele Na verdade E ele foi chamado É Para Para trabalhar Na política, né Só que Eu quero manter Esse emprego Eu quero manter Esse emprego Ele foi morrendo Ele foi morrendo de fome Eu deixei o jogo Sem pausa E fui brincar Com a Estela Quando eu voltei Estava desse jeito É Cadê Nossa, tá horrível Ele não Ele não está Nem um pouco Perto Da promoção Acho que ele não serve Para trabalhar Nem para estudar Então, fracasso Se traz Para o trabalho Aí tem a foto Dele Dormindo Bom Cadê ele Cadê ele Recebeu só 49 Simoleons Olha Ele tem um potro Ele quer ir Para o barzinho Vou chamar Olha o cavalo Vou chamar Aquela mulher A Lisa Para o barzinho Vamos ver Vou tomar um banho E aí eu chamo ela Para o barzinho Já é amiga dele Oi Que lindo Gente, olha a placa A luz Está acesa Vamos, meu filho Que demora Nesse banho Então vamos Onde a gente vai Salão Pé sujo Ai, não gosto Desse barzinho Eu tinha colocado Uma balada Aqui Ah, foi aqui Mas ele quer ir Num barzinho Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá E aí Tchau Bom, pedi petisco de bar e tomaram uma bebida. Bom, pedi petisco de bar e tomaram uma bebida. Petisco, porção de grupo, se bem que grupo, vem muito, né? É muito caro. Então, eu vou pedir nachos. Vem, vamos lá. Deixa eu tirar uma foto. Pessoal, lembrando que no blog... Vou desligar as caixas acústicas, porque a música... É música clássica, não é música de barzinho, gente. Ah, meu Deus, era no lote. Mas tá bom. O que eu tava falando? Ah, as fotos vão estar no thescreenscreenshots.blogspot.com.br Olha a olhada que ela deu pra ele, gente. É música clássica. É música clássica. É música clássica. É música clássica. Quando ele acabar de comer Ele vai pedir uma bebida aqui Olha Vamos pedir Doces travessuras Então tá, depois eu peço Vamos dar flores pra ela Vamos dar um Ai, o que eu faço? Um amarelo O que eu preciso fazer? Muito bem Nossa Virou um encontro romântico E agora? Vamos perguntar se ela dormiu bem Sobre o dia dela Fui uma piada galante Nossa, aquela mulher não para de jogar esse joguinho Ó, maldoso Contar uma piada Ele vai contar uma piada galante Uma piada Normal Ai Aproveitou o happy hour Não, agora ficou caro Olha que bebida estranha Eu quero ela Ela tem um bom senso de humor Ela tem um bom senso de humor O que que essa mulher tá fazendo aqui? Hailey Dá licença Nossa Ela agarra o olho Dá licença que isso é um encontro romântico Tá? Não quero Ih, essa mixóloga não é boa não Cadê? Cadê a bebida? Eu paguei pela bebida Não paguei? Quero essa bebida Cadê? Cadê? Pera aí Eu quero a bebida Ah não Essa não é bebida minha não Eu nem pedi Então deixa eu pedir essa bebida Cadê ela? Ai, nossa Ela foi pedir Ixi Mas agora eu já pedi aqui Gente, eu já pedi Olha que chique Eu já pedi Então tá. O que é isso que ela tá bebendo? Bebida comum. Convido ela pra conversar. Eu vou convidar ela pra ver as estrelas. O que é que tá no caminho? Chega de beber isso. Ai gente, eu tô perdida. Ah, é uma estúva. Ah, é uma banuque. Ah, é uma banuque. Ai gente, eles são tão lindos juntos. O local quente, salo, um pé sujo. Vai estar com tudo hoje à noite. Realmente. Ah, não consigo centralizar. Onde ela tá indo? Agora que a gente ia fofocar. Peraí. Ela tá indo embora? Ah, tá no banheiro. Tá. Aproveitar aí também. Agora eu vou ter que... E aí, a privada estragou, gente. Ela vai lá pro bar comer. Uma hora da manhã já. Eu vou ter que dar tchau pra ela. Deixa eu dar um abraço amoroso nela. Peraí. Aí eu dou tchau. Não, uma hora da manhã já, então, né? Tá na hora de ir embora porque ele trabalha amanhã cedo. Tá na hora de ir embora. Que lindo. Eu quero dar um beijo de despedida. Então, eu vou dar um tchau aqui. Vamos ver. Pronto. Passei um tempo legal. Vamos ver como fica o próximo. Pode me ligar em breve. Vou ligar sim. Ai, gente. Tá agarrando tudo. Ele quer beijar ela. Bote a língua pra funcionar. Em breve. Vou colocar ele pra dormir. Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui. Peraí. Vou mudar aqui um pouquinho a casa dele rapidinho. Ó. Aí. Eu coloco a tinta aqui. E. Será que ficou melhor? Eu acho que ficou melhor. Eu acho que ficou mais legal. Gente. Ele escreveu uma postagem boa no blog. Como diz aqui. E perdeu 57 seguidores. Ele não tem mais nenhum seguidor. Gente. O que que foi isso? Ele não é um bom blogueiro. Não é um bom estudante. No trabalho também. Não tá muito bom. Não tô entendendo. Tem oito seguidores só. Vamos postar de novo. Ganhou sete. Nossa. Que desastre. A vida dele é um desastre. Bom. Eu vou. Como eu li o jornal ali agora. E vi que o. A. Você teria o moedor. Tá. É o local quente de hoje. E como hoje é sexta. Amanhã ele não tem mais. Amanhã ele não trabalha. Eu vou chamar ela pra sair. Mas daqui a pouquinho. Porque o moedor. Fica aberto. Cadê? Fica aberto. Até as quatro horas da manhã. Então a gente sai daqui. Daqui a pouquinho. Acabou de abrir. Abre as cinco horas da tarde. E. Fecha as quatro horas da manhã. Então tem muito tempo ainda. Ele vai dormir um pouquinho. Só porque ele tá com muito sono. Porque senão ele não aproveita nada da balada. Tá ficando com fome. Nossa. Ele vai ficar fedorindo. Bom. Então acorda. Toma banho. Eu vou chamar ela pra sair. Gente. Eu dei oi nesse vídeo. Eu nem lembro se eu dei oi. Eu acho que sim, né? Enfim. Se eu não tiver dado. Oi. Eu sou Raquel. Vamos no moedor. Onde é o moedor? 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 E o telefone dele? Nossa, ele já tá com sono. Que chatice. Ah, me deixou em paz. Anda, gente. É pra hoje. Bom, aí... Depois eles vêm pra cá. Dança deliciosa. Vamos dançar deliciosamente. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos olhar lá em cima da mesa. Cadê ele? Vamos pedir comida Ó, aqui é bem mais caro Vamos pedir comida Depois eu danço com ela Chega de comer, meu filho Só faltam 4 horas pra gente ir embora Vamos dançar juntos loucamente Ele tá com muito sono Então vai, gente, dança aí Vai, gente Ai, desisto Pessoas problemáticas Cadê ela? Gente, eu tô me perdendo Eu tô me perdida Ele não para de clamar que tá com sono Que chatice Finalmente Eu tô me perdendo Eu tô me perdendo Vamos dar um beijo no calor do momento Ai, meu Deus Preciso de uma Tá bom Não desmaia Dá beijo nela E vai embora Ai Finalmente Ué, mas não coisou ali Não completou Então Beijo Olha que lindo, gente Ai, não Calma Beijo de novo Pra tirar uma foto bonitinha Vamos dar um beijo de despedida Porque eles têm que sair 3 horas da manhã da balada Tem que sair 1 hora antes Eles mandam sair, né Então Ai, fica todo mundo agarrado lá na porta Fica difícil Olha, gente Eles são tão lindos juntos Não passamos muito tempo juntos Mas foi bom Vamos fazer mais a próxima vez Sim Mas é porque ele tava com sono Gente, ela é muito linda Ele tá exausto Mas ele precisa ir no banheiro primeiro Porque senão ele vai fazer nas calças Não passamos muito tempo Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças Vamos fazer as calças Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças Vamos fazer as calças Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças E aí Vamos fazer as calças E lembrando, mais uma vez A vocês, que as fotos As screenshots Dessa gameplay E também do jogo da minha mãe Que minha mãe também joga com a família dela A Sofia Futurist Estão no blog TheScreenshots.blogspot.com.br Tem aqui na descrição Do vídeo, link pra vocês virem Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, clique em gostei E até o próximo vídeo Tchau